E aí pessoal, estamos aqui finalizando mais um serviço de tela mosquiteira na cidade de Itabira, Minas Gerais Como vocês podem dar uma conferida aqui, olha Isso aqui é uma tela mosquiteira para um restaurante A gente colocou aqui em todas as janelas que dá acesso à cozinha Como vocês podem dar uma conferida Tela mosquiteira em fibra de vidro com estrutura na cor da janela Com vedação 100% com silicone Fechamos aqui todas as janelas Como vocês podem estar acompanhando Fechamos também essa porta Mais essa janela e essa janela É isso aí pessoal, qualquer serviço que vocês estão precisando De tela mosquiteira, rede de proteção É só entrar em contato, o número é 986-818319 Valeu E aí